Essa noite eu sonhei com uma música, uma música que eu gosto. Eu sei que eu gosto porque eu dancei e cantei, mas eu não lembro dela. Daqui, no meu lugar onde estou, busco maneiras de afirmar para mim mesma que estou viva. Busco palavras que possam substituir o que sinto, deixando assim, mais uma vez, tudo mais leve. Busco palavras que possam substituir o que possam substituir o que possam substituir o que possam substituir. Busco todo o ar que existe. Respiro fundo. Alguém esbarra em mim, perco a linha do pensamento. Perco a linha do pensamento. A linha do pensamento só. A linha do pensamento. A linha do pensamento. Saúde do pensamento just19161717 swimming21995. A CIDADE NO BRASIL Passei o café, sentei na cadeira da cozinha, coloquei a panela de pressão no fogo, lavei os pratos que estavam sujos dentro da pia, reguei as plantas, respirei, dei uma olhada ao redor. Na minha mala só carrega o que eu posso levar, o que eu quero levar. Não deixei bilhete de despedida em lugar nenhum. Não senti vontade de explicar nada. Eu não preciso explicar nada. A CIDADE NO BRASIL Ofélia, nos olhamos. Era isso que a gente precisava entender. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL